Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar uma entrevista com o produtor rural, empresário, pecuarista, Reinaldo Zucatelli. Ele tem empresas concessionárias de carros em Marabá, em Manaus e tem no Maranhão, em São Luís do Maranhão e também em Imperatriz. De vez de quando ele visita Imperatriz para ver o andamento aí das empresas, nós aproveitamos uma visita do seu Reinaldo Imperatriz e conversamos com ele. Confira aí. O grupo Zucatela já tem tradição no Pará, especialmente em Marabá, tem em Manaus também. Aqui Imperatriz está há 15 anos. Hoje fazendo a visita aqui, as lojas de Imperatriz, meu amigo Reinaldo Zucatelli, presidente do grupo. Sr. Reinaldo, é uma honra estar com o senhor sempre, a gente é um parceria antigo, inclusive o grupo Zucatelli é parceiro do Conexão Rural no Pará há muitos anos. Sr. Reinaldo, então há 15 anos o grupo da Imperatriz, o senhor acreditou também no Maranhão. Com certeza, Lima, nós estamos em Imperatriz. No Maranhão, na verdade, há 15 anos em São Luís e Imperatriz, são dois polos muito importantes. E também no Piauí, nós estamos retornando para o Piauí, nessa viagem eu estou indo até o Piauí, para reabrir loja lá, porque a gente na época do Covid e tal, paramos. Mas aqui em Imperatriz, nós estamos com a LS Tracto e com a XCMG e também com a EFA. São marcas, no caso de trator agrícola, são marcas de 25 KV até 145 e as EFAs, que são uma picape para atender uma demanda aí, distribuidoras, que precisam de um carro desse com maior espaço, com maior poder de carga do que as picapes convencionais. E a XCMG é uma marca que nós temos uma imensidade fábrica no Brasil, há mais de 10 anos. A maior fábrica, inclusive, da América Latina é da XCMG no Brasil, lá em Pouso Alegre. Então, quem comprar uma máquina nossa, tem toda a garantia da fábrica, tem a garantia do Grupo Zucateli para dar manutenção, para dar assistência na sua máquina. Então, significa que o senhor também acredita muito no potencial agrícola do Maranhão. O Maranhão hoje com o décimo rebanho bovino do Brasil, com certeza, acreditando sempre. Com certeza, principalmente na linha agrícola. Nós fizemos reuniões há pouco, falando da necessidade do nosso pecuarista, a preparar comida para o verão. Nós também somos pecuaristas no Pará, há 40 anos, e sabemos da necessidade, porque hoje o que está acontecendo é que nós temos um problema de clima, nós temos um problema também que as propriedades não podem abrir mais espaço e está aumentando a quantidade de gado. Aquela propriedade que usava uma UA por hectare, hoje está usando uma e meia, duas UA, sendo com o mesmo espaço. E aí, no verão, passa aperto, gado quase passa fome. Então, se nós não fizermos comida para poder, seja de silagem, seja de feno, para poder cobrir aquele espaço crítico do verão, nós vamos ter problema no rebanho. E para isso, nós estamos aí com nossos tratores agrícolas para atender essa demanda dos nossos pecuaristas do Maranhão. E o senhor pretende investir também futuramente na pecuária do Maranhão? É um desejo há muitos anos, nós estamos estudando a possibilidade também de vir para o Maranhão. Por quê? Porque hoje, depois que aconteceu aquele acidente lá no porto de Belém, do Pará, o Maranhão começou a exportar e está exportando muito forte, mais do que no Pará. E o Pará, hoje, tem um problema de limitação dos navios. Só pode ir até 6, 7 mil cabeças por navio. Enquanto tem outras regiões, não sei exatamente no Maranhão, mas o porto, por exemplo, de Santos, tem navio de 20 mil cabeças, 25 mil cabeças, e o Maranhão não vejo essa limitação. Então, o Maranhão hoje está exportando mais do que o Pará. Então, é uma necessidade, talvez, de estar no Maranhão para poder usufruir desse privilégio que o Maranhão está dando aos pecuaristas. E de vez em quando o senhor faz essas usidas aqui, as empresas, evidentemente, como diz o ditado, o olho do dono é quem engorda a boiada. De vez em quando o senhor faz essas usidas, o contato com os grupos, com os gerentes, com os funcionários, para ver como é que está o andamento. Com certeza, e hoje, inclusive, estão recebendo visita também da fábrica, de representantes de fábrica. Então, a gente está sempre visitando, reunindo com os vendedores, com os gerentes, para poder ver como é que está a demanda. E, mais do que nunca, hoje, a gente está vendo que 2024 vai ser um ano diferente, vai ser um ano que os pecuaristas vão precisar de investir mais em maquinário, para produzir alimento, para não passar aperto naquela época crítica do verão que nós temos na região amazônica. Bom, só para finalizar, só repetindo aqui, os tratores, o nome da empresa aqui, no caso, especialmente dos tratores, do grupo aqui, e a localização. É, nós aqui, a XCMG é representada pela Zucateli, né, Zucateli Máquinas, e a localização, nós estamos aqui na saída para a Cailândia, né, bem em frente aqui da Jeep, né, próximo aqui do Açaí, né, supermercado, hipermercado Açaí. Então, nós estamos aqui na Belém Brasília, né, na BR, aqui na Belém Brasília, esperando, e esperando que nosso pecuarista, nosso consumidor de máquinas, linha amarela e agrícola, possa nos visitar, possa nos contactar, para a gente ir até ele, para poder mostrar os nossos equipamentos, que são da melhor qualidade. O telefone está aqui embaixo, na tela, portanto, aproveitando aqui a visita do Sr. Reinaldo Zucateli, a Imperatriz, a gente veio aqui, para ter um papo com ele, para falar sobre esse potencial, que ele acredita realmente no Maranhão, e investe no Pará, investe no Maranhão, porque ele acredita no agronegócio brasileiro. Segue o nosso programa. Bom, e agora vamos falar sobre a reza de São Sebastião. O dia de São Sebastião é comemorado em 20 de janeiro. Na semana passada, nós representamos aqui, no programa, a reza de São Sebastião, realizada em janeiro de 2019, na Fazenda Canto de Areia, no município de Araguatins, no Tocantins. Dissemos que a reza começou com a avó da tia Sebastiana, e durou mais de 100 anos. A tia Sebastiana morreu em fevereiro de 2019, e não em 2020, como eu disse aqui na semana passada. Pois bem, dia 20 de janeiro, sábado, eu participei da reza de São Sebastião, organizada pelos filhos da tia Sebastiana. Confira alguns registros que eu fiz lá. A Fazenda Canto de Areia está localizada no município de Araguatins, no Tocantins. A reza reúne parentes e amigos e foi comandada pelo experiente rezador Arthur Pereira, a esposa dele, Domingas, o produtor rural Gordura, e a esposa Marileide, a senhora Marinalva e o primo Isaurino. Salvador, meu Espírito, se alegra em ver, meu Salvador. Pai nosso que caiu o céu, o santo de casa, e a vosso nome, e a nós, e vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que caiu o céu, o Espírito vai a nossa presença, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Após a reza, tem o momento de beijar o santo. Depois, a imagem de São Sebastião e imagens de outros santos, e santas, são levadas para o oratório. Se a morte não nos matar, e se Deus quiser nós também. Em seguida, foi servido um farto almoço para os convidados. Parabéns. Aos primos Josa, Valdo, Bá, João, Neuza, Delmira, Deusa e Lourdes, por, com muito esforço, realizar a reza de São Sebastião, dia 20 de janeiro, dia do aniversário da saudosa tia Sebastiana. Valeu, foi muito bom estar com vocês e com todos os parentes e amigos aí na fazenda Canto de Areia. A seguir, a música de Lorena e Rafaela. Aguarde. Estudantes, as matrículas 2024 já estão abertas para as escolas estaduais e tecnológicas. Agora, você tem acesso à educação por um sistema inédito e único. Acesse matriculas.pa.gov.br e faça a sua. É mais comodidade, praticidade, segurança. Tudo 100% online e na velocidade que o seu futuro espera. Inscrições de 6 a 14 de janeiro. Matriculas.pa.gov.br. Governo do Pará. Amigo Produtor Rural, aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucateli Máquinas. Na Zucateli você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Visite a Zucateli Máquinas na BR-010, bairro Coco Grande, em Imperatriz. Ou chame no WhatsApp 99 99157 3142. Tratores LS Tractor. É na Zucateli Máquinas. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Fazenda Sororó fica localizada no município de Marabá, no sudeste do estado. A empresa vem diversificando o seu rebanho ao longo dos anos. E neste sentido, formou um plantel de animais da raça giroleiteiro. E a partir desta genética, produz a melhor genética leiteira, o girolando zucateli. Atenção produtor rural, adquira seu curral ou galpão de qualidade com a FC Currais de Parauapebas, no Pará. Atendemos todo o Brasil, então não esqueça, currais, galpões e estruturas para sítios, chácaras e fazendas. É com a FC Currais, que fabrica modernos currais para facilitar o manejo do gado e evitar o estresse dos animais. A FC Currais está localizada na rua E9, quadra 125, de lote 26, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. Contato 94 991 48 35 38. Ao visitar Rio Maria no Pará, hospede-se no Cedro Hotel. Oferecemos confortáveis apartamentos de casal e de solteiro e café bem variado. Oferecemos ótimo atendimento para você e sua família. Cedro Hotel, Avenida Rio Maria, número 1100, Setor Jardim Maringá. Rio Maria, Pará. Fone 94 991 22 6604.